Uma folha qualquer, desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda revolta voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela viajando A marida e pinguem o estampou e do mar com a vela Pronto na vergonha tudo, céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião No azeiteira, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo o seu Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega a mim E ali volvo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronade E tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade E tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida E depois com vida, vira ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo Descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Descolorirá Onde vai dar Legenda Adriana Zanotto